Hey, censuradas! O vídeo de hoje tá super especial porque é sobre uma cineasta sapatão que produziu cerca de 100 filmes e vídeos lésbicos revolucionando o cinema queer e dando voz e visibilidade pra nossa comunidade. O objetivo de vida dela era colocar o estilo de vida lésbico nas telas já que quando ela começou eu não conseguia encontrar isso em lugar nenhum. E aí, estão curiosas pra conhecê-la? Então deixa o seu like porque ela merece muito e fica comigo até o final. Barbara Hammer é o grande nome do dia. Cineasta, ativista feminista e pioneira no cinema queer. Ela nasceu em Hollywood em 1939 e desde 1968 trabalha usando a arte como um instrumento de transformação da realidade. Pra isso, Hammer usou e abusou de imagens em movimento, performances, instalações, colagens, desenhos e fotografias também. Um ponto muito interessante é que alguns dos seus trabalhos eram interativos então o público também participava das performances. Barbara Hammer ganhou diversos prêmios ao longo da sua carreira e bastante reconhecimento pelos seus trabalhos que foram exibidos nos mais famosos museus pelo mundo. Inclusive, muitas vezes dando foco a figuras queers da história. Ela foi tão incrível que militou até os seus últimos momentos de vida que infelizmente foram no ano passado. Uma das maiores contribuições dela que eu quero destacar hoje são seus filmes lésbicos. Afinal, a Barbara foi pioneira em explorar desejo, identidade e sexualidade lésbica no meio cinematográfico. E claro que eu vou citar alguns desses filmes aqui pra vocês hoje, né? Apesar de que quem acompanha o meu quadro Censuradas Retro, que é exclusivo lá do Instagram, já sabe um pouquinho dessa história, né? E dessas dicas também. Então, se você não é uma dessas pessoas, não perca tempo, já corre e me segue lá no Instagram porque toda semana tem dicas extras por lá, hein? Bom, mas voltando ao assunto, pra início de conversa temos Dic Tactics, seu primeiro filme com interações lésbicas e interpretado por lésbicas. Além de ser considerado um dos primeiros filmes lésbicos da história. Gente, acho que eu já perdi a conta de quantas vezes eu falei lésbica, lésbicos, lésbicas, lésbico nesse vídeo aqui. Enfim, se alguém souber, comenta aqui embaixo, tá? Que eu tô bem curiosa. Ele foi lançado em 1974 e tem cerca de 4 minutinhos, ao longo dos quais nós podemos assistir a mulheres nuas brincando no campo em uma espécie de experimentação sobre casais lésbicos. Esta obra foi apelidada de Comercial Lésbico e ela foi gravada depois que a Hammer saiu do armário e decidiu gravar filmes experimentais sobre a sua vida pessoal. Ela saiu por aí pilotando a sua moto e com uma câmera Super 8 na mão e... bom, esse foi o resultado. Mas não para por aí. Desde o início, a cineasta tinha o objetivo de desconstruir e de tirar o poder das narrativas e estruturas que oprimem as mulheres em geral. Principalmente nós lésbicas, né? Então seus filmes desafiam de maneira lúdica e incansável as normas e tabus. Assim, ela produziu ainda dezenas de curtas, como Super Dyke, Safos, The Lesbos Film, History of the World According to a Lesbian, dentre diversos outros. Até que em 1992, ela deu vida a seu primeiro longa-metragem, chamado Nitrate Kisses. Se trata de um documentário experimental que explora a repressão e a marginalização de pessoas LGBT desde a Primeira Guerra Mundial. Se você está se perguntando onde e como assistir a esses filmes, eles estão disponíveis para compra ou aluguel lá através do próprio site da Hammer, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Ou então você pode ficar bem ligada nos eventos lésbicos da sua cidade, porque vez ou outra rola uma exibição gratuita deles, hein? Nos últimos anos mesmo, já aconteceu desses filmes passarem tanto pelo Rio quanto por São Paulo, por exemplo. E é até uma boa dica de lugar pra vocês conhecerem pessoas do meio LGBT, conhecerem outras sapinhas, pra vocês, né, terem uma corte nova. Seja em eventos online ou presenciais, né, quando eles se voltarem depois de toda essa quarentena. Já deu pra perceber que os 50 anos de carreira dessa revolucionária abriram novas possibilidades pra artistas lésbicas de todos os tipos, né? Se não bastasse tudo isso, Bárbara criou ainda uma bolsa de cinema experimental pra lésbicas com o intuito de apoiar artistas queers iniciantes. Me diz aí nos comentários se ela é ou não é muito amorzinho. Bárbara Hamer se tornou uma das mais brilhantes e significativas vozes dos filmes de vanguarda lésbica na história do cinema queer. Não só pela representatividade que ela trouxe às mulheres homossexuais, mas também pelo seu estilo original, pela dimensão política sempre presente nas suas produções e pela sua eterna alegria em trabalhar contra a corrente. Gente, essa mulher é tão incrível que dava pra passar horas aqui falando sobre ela. Mas por hoje nós vamos parar por aqui porque eu acho que já foi muita informação por um dia, né? Então agora me conta aqui nos comentários o que é que você achou da Bárbara Hamer e das suas obras. E lembre-se, pra conhecer mais ícones LGBTs, além de receber centenas de dicas de filmes e séries da nossa comunidade, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra todas as notificações. Afinal, eu posto três vídeos toda semana, às segundas, quartas e sextas, sem falta, tá? Eu tenho certeza de que você vai gostar. Por hoje é isso, um beijo e até a próxima! Tchau, 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 tchau!